Oieee Oieee Vamos atrás da última parte da arma antiga Vamos, eu to ansioso demais Para montar essa bagaça Acho que falta só a peça 7 Vamos lá Para mim infelizmente falta duas Falta a 5 e a 7 Nós estamos aqui de novo Só que o acontece é o seguinte Para mim falta a parte 5 Eu fui atrás das 5 E não consegui achar infelizmente Jogo bugado O usuário que ta faltando a 5 Mas lá no lugar não tem a 5 e não ta aparecendo Pois é Não aparece nada, deixa eu só pegar aqui A imagem que eu tenho Da localização Para nós não se perder Eu sei que fica na neve, mas eu não sei em que canto A rapaziada falou Que a última peça ta na neve Mas não sei aonde Eu já vou chegar aqui Eu já tenho mais ou menos certinho a localização Só que o texto É que eu perdi todo o meu mapa Eu vou ter que tipo Tentar meio que seguir esse lugar Para redesenhar o mapa Pô, só usa roupa de frio Você ta com roupa de frio hein? Eu to com roupa de frio já Bota os chinalinhos havaianos também Verdade, deixa eu botar o havaianos aqui Ixi Estou se falando trouxa Vamos ignorar e vamos andar Tá, vambora Tu viu aquele joguinho da cabrinha Aquele God of Duty Sei lá mano É bem estranho aí Vamos gravar esse jogo para mostrar para o rapaziada Vamos gravar mano Nossa quanto trouxa aqui Na moral Queria ser aquela cabrinha aqui essas horas para matar os trouxas Na moral É uns cabras dativos né mano É pô Nem sei falar o nome do jogo Eu sei que é um Call of Duty de cabra É bem isso mesmo Pior que não, você falou certo Call of Duty É Guata e off Duty o nome do jogo É né Não só pouco tempo Mas enfim Vamos lá O bom que a gente ta com roupa de frio né mano É O legal é a Estamina né cara Que quase nunca tem estamina Pô eu to achando estranho Pera ai, falando em estamina foxa Eu vou tomar uma mistura energética aqui Que a minha ta cagada cara Ta tipo descendo muito rápido Pô a minha também véi Toma ai, só cuida os trouxas aqui Eu vou tentando achar algo aqui Ta não, vai indo Eu já tomei O problema é que meu mapa Meu mapa não ta desenhado Então eu vou ter que andar um pouco aqui Meio que por volta Ahn Pra desenhar meu mapa Pra eu poder localizar Nessa hora eu queria ter a Dora Aventureira aqui rapaz E o mapa dele ia ajudar muito A gente deve ir pra lá Pra lá Ou pra cá Vocês estão vendo o Foch? Onde está o Foch? Onde está o Foch? Meu Deus do céu Granola mesmo Granolagem isso véi Vamo lá rapaziada Em busca da sétima peça da arma antiga Depois que a gente montar essa bagaça É só vala Só tiro nos trouxas da testa O cara tá tanto headshot mano A galera que quer que eu dou headshot nos canibal Comenta a hashtag headshot nesse comentário aí Só tiro na cabeça A galera vai escrever outras coisas véi Só tiro na cabeça Eu vou passar na água aqui Já que eu tô com roupa de frio E eu não vou congelar É verdade né Eu vou tomar banho já mano Poxa velho 3 graus É Meu mapa não quer desenhar a parte que eu preciso pra localizar Tá mano Fala Nicky Que as vezes eu posso usar O meu tá todo desenhado Não, peraí Essa região aqui a gente não andou ainda Não, não tá desenhado pra mim É a única que não tá tipo Aqui pra esquerda Aqui pra cima Foch Eu não tenho desenhado mano É tipo O que eu notou Ó Eu vou tentar ver se eu vou pra cima agora Pra desenhar ele cara Porque sem a localização Eu não vou conseguir Entendeu? Não, não Pra mim também não tá desenhado Relaxa Tô relaxadinho já Bem sossegado Ai Gosto que colar Hum Gostoso Isso Ó E pior que a gente não A gente não Tipo Não explorou muita neve né cara Isso já Tá top né Mano Ali pro meio parece que tem uns desenhos Ah não É o Renan lá no fundo Renan Deixa eu ver agora Aqui já deu uma corrigadinha aqui Ah É o lago É o lago Ela fica pra cá Fabinho Ó Vai pra cá Eu tenho que descer pro sul Pro sul Pro sul Tem que descer reto pra baixo Já meio que desenhou um cantinho no meu mapa Já meio que consegui já Mas posso te pedir uma coisa Foch Ok ó Essa peça ela fica dentro daquele bagulho que explode? É Ah tá Ixi eu gastei Não tem um dinamite ainda Vou fazer as honras depois Beleza Ah tem que cuidar velho Ela fica Ela fica por aqui assim Fabinho ó Por aqui Nós temos que procurar nos cantos do mato agora Tá eu vou falando aqui nos buracos aqui tá Aham Nós só temos que clampear Tá Deixa eu ver se eu acho pra cá Aham Peraí Deixa eu vir pra cá Tenta aqui assim Aí agora eu tenho que ir pro norte Eu tô mais perdido que o Foch Rapaziada então né Por causa do mapa né velho Aham Peraí deixa eu fechar esse mapa Eu achei Fabinho Achei Vem cá Cadê? Ah moleque boa Foch Nossa velho outro Renan aqui O bichinho corre feito uma Uma lebre Uma lebre Peraí Foch que eu tô ficando com fome Tu faz uma fogueira por enquanto que eu chego aí Ah eu faço pô Eu já vou Peraí eu vou fazer foguinho Cadê o bagulho? Peraí que eu fiz foguinho aqui do lado velho Vamo comer primeiro ou vamo explodir Ah exploda aí Depois eu faço a tesão Não sei que sabe Só que peraí que eu vou ter que pegar a dinamite aqui ó Peraí vamo comer primeiro pô Será que nós estamos aqui mesmo? Eu sou burro esqueci de descender dinamite Vou botar duas carnes aqui Já botei duas Tá Aí ó É melhor sair de perto Não exploda velho Vamo comer pra estragar a fogueira Sai de perto pô Mas eu na vaia Ah mas eu na vaia Vamo perder a fogueira Vamo perder a fogueira Ó não perdemos Ó que bom Perdemos sim a carne também Mas você é o na vaia Cara Desculpa Foch Foch peraí peraí Eu acho que eu peguei Deixa eu tentar montar Tenta montar Foch aí Oi Se liga Se liga no trezentão do maluco Pra mim falta Pra mim falta a parte 5 Mano Na moral 38 Tem que botar as balas nela Peraí vou tentar bugar ainda Fabinho Tem que botar as balas nela É Acho que não mano Não é automático velho Como é que vai pra bugar ensina a bugar A gente vai ter que fazer o suporte de arma pô Mas eu tenho que tirar a parte do suporte aqui Tá ô eu estraguei a carne Fugiu a carne mesmo velho Desculpa mano Não sabia mano Na vaia perdimos duas carnes Eu tenho uma carne aqui velho Você tem quantas? Eu não tenho mais nenhuma Tá como é que vai pra bugar Eu vou colocar aqui Coloquei Ó Coloca ela aí Agora vamos fazer o seguinte ó Vamo ter que contar até 3 Vamo pegar as 2 juntos vai Tá 3 Ó quando falar 1 Quando falar já você pega Vai 3 2 1 Já Ah pegou antes que eu Tu disse que ia pegar quando era pra apertar no 1 Vai é no já então É no já vai Conta de novo 3 2 1 Já Deixa eu ver Não não foi não foi 3 2 1 Já De novo de novo de novo de novo vai 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 3 2 1 foi Não agora foi só você Eita caceta tá difícil hein galera vai lá Foi 3 2 1 3 Ah que merda velho você pega antes que eu velho Pera aí que tá foca Calma aí calma aí agora vai Foco 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 Vai Quanto você agora Fabinho Vai lá 3 2 1 Já Pegou 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 9 9 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 17 15 15 15 20 16 16 15 15 15 15 16 16 16 20 19 ou outro x ele não ganhou o tablan mais de um monte de fonte não tem nada sim ele matava mas o que eu falei velho só tô com mais de sete baladas Eu tô com 43 Chegou a sua hora Vem cá, meu amigo Você vai morrer Você prefere ganhar um tiro ou sentar na cabeça? Sentar na cabeça Nossa, mas eu curti essa arma, velho Até pra galera que é nova aí na série, rapaziada A gente já tá quase nos 50 episódios Se você for novo no canal Tem a playlist da série na descrição, cara Quem for novo já se inscreve Dá uma moral pra nós aí, pô Tamo chegando nos 530 mil E o Fosso tá com quanto aí, ô, seu canal? Eu tô com quase 1.700 inscritos, mano Agora, no momento Mas lembrando que quando passar esse vídeo Eu postar, vai tá mais, né? É, rapaziada Dá uma ajuda pro Fosso, mano Ele grava também O canal dele tá na descrição aí, ó Quem for fã do canal aqui tem que ir lá também, pô Na moral É, pô É nóis Fosstão Olha lá, tem mais trouxa Tem mais trouxa, velho Tem mais trouxa Vamos matar, vamos matar, velho Cá, pegue o trouxa Pegue o trouxa Minha vontade imensa É aquele trouxa de cabelo vermelho Nossa, velho Ó, só eu que dei um tiro Você deu um tiro também Eu? Tem uma nas tuas costas, Fosso Caralho, velho Ele caiu em cima do outro Nossa, nunca mais, velho É isso Tinha mais um, velho Tinha mais um, tinha mais um Cadê? Ele fugiu Cadê? Trouxar Oh, pena que não tem como fabricar Tipo, eu acho que seria massa se tivesse como fabricar munição, mano Munição é da hora, velho Isso é da hora, né? Tipo, craftar ela com pedra, sei lá, velho Qualquer coisa Pedra não, ferro Aqui pedra ia detonar pra pôr, velho Aqui tem um, aqui tem um Peraí, um tiro você e outro eu Peraí, um tiro você e outro eu Ah, que massa, velho Peraí, peraí que fica escuro Não, você acertou, velho Ô, mano, eu tô com fome, velho Caraca, você não comeu? Não comeu os cogumelitos? Não, mas eu tô com fome de novo Eu tenho uma carne aqui, logo ela vai estragar Vamos fazer uma fogueira É, só que vê se não explode dessa vez, né? É que eu me empolguei, velho Desculpa Tá empolgadinho? É, tô empolgadinho, eu gosto de coisas peculiares Vamos pegar aqui Opa, peraí que eu peguei coisa errada aqui O que você pegou? Peguei o mapa, veio de pegar o bagulho que fazia fogo Aí, achei que eu vou tomar um golinho, guardinha Neguinho do saco Aí, eu tenho que comer essa carne Tu tem carne ainda, faz? Mano, acho que eu não tenho nada Putz, que vacilo, eu estrago das carnes, velho Ó, tem um passarinho ali, ó Ah, não, tem um aqui Mata o passarinho Tem um passarinho, tem um passarinho, peraí Mata ali, tem mais dois ali na frente, ó Desce tiro neles, pô Não, não, vou matar no estilingue, pô É verdade, velho, tem estilingue Ah, outro fugiu É, matei Peraí que eu vou matar aqui, ó Ó, ó Boa, mano, o bom aqui na praia é cheio de pedra, né? É, pô O que mais tem aqui na... Não, não Preda Tem preda Ó, tem pena aqui, ó Ai, que pena Ih, ó Aqui também tem a estrelita da pequena sereia Tem, mano Galera aqui, assiste desde o começo da série, tá ligado? Sabe o que que essa estrela faz com a pequena sereia, né? Não vai isso, né, cara? É Delícia Ah, eu já comi Eu também tô comido É, eu já comi aqui Tá com fome ainda? Não, não, já tô com... Pera, tô falando que eu tô comido Tô falando errado Eu já comi, Fost Não, 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 mas tá... Tá de boa aí, tá... Não, tá de boa Tem um risquinho mínimo, velho Peraí, ó, tem um passarinho aqui Eu vou matar ele, tá? Ah, tá lá, então, pô Eu tenho carne aqui Aí, moleque Que beleza é caçador de pomba, rapaz Pombarola É Aí, ó Vou pegar minhas pedras de volta aqui Esperar o Fabinho, né, cara? Pra não ficar perdidinho da vida Não vai fazer o que agora, pô? Né, vamos pra baixo O que que tu acha? Ah, é melhor pra baixo Só lembrar pra galera Que agora nós temos esses projetos novos Peraí, deixa eu só abrir aqui o Manuel É... A gente vai tá montando uma igreja, galera Isso aqui, ó É, vamos rezar um culto Vai ter também a cruz O caixão E o que mais, fosso? Só? É só esse, pô É? É, é só a cruz O caixão E a... E a igreja Fechou, então, né, mano? É, isso depois que nós terminarmos o cabaré, né? É, depois que acabar o cabaré, velho É, sim, pra galera que é nova no canal Exato Nós estamos construindo um cabaré Porque eu não sei, mas... É a vida Ah, eu sei Ai, foi ótimo Ah, você conhece o Rocha 12? Não, não Não Vai ter pra cá Coisa tardada Não É só vai pro status, cara É o seguinte, velho Se você quer conferir mais vídeos como esse Acesse o link da playlist que tá na descrição Caso você for novo aqui no canal Mano, dá uma moral pra gente aí Já se inscreve Porque esse aqui foi mais um vídeo aqui do The Force Lembrando que assim que a gente finalizar o The Force Vai iniciar a nossa nova série de Farming Simulator E quando a gente zerar o Farming Simulator Quem sabe passa a vir uma terceira temporada do The Force Ou algum outro jogo de sobrevivência, né, Clã? Porque o que importa é a zoeira, mano Tudo jogo que a gente grava aqui é a zoeira, né, Foch? É, a zoeirona, pô A zoeirona E, Foch, o que você tem a dizer ao... Mais um final de vídeo, velho? Você tá uma mão alindo hoje, né? É Só antes de tu falar Tu viu que eu mudei o ângulo da webcam pra não mostrar a bagunça da câmera? Até eu percebi, velho Não, vai esse Fabinho, mano Ai, tem trouxa, tem trouxa, tem trouxa Vai no facão, vai no facão, vai no facão Eu vou dar tiro, pô Atira, tira, 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 caralho Nele, não em mim Ele se mexeu, pô Ai, ai Pera aí, sai, sai, Fabinho Sai, vem, vem trouxa Nossa, esse tristeiro dá mó medo, né Barulho que dá, essa bagaça Pô, acho que vamos dormir, né, Foch? Pra ficar de dia, mano Então vai dar B.O. pra nós Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui Me segue no Instagram Tá com quase 12 mil seguidores Tudinho aqui na descrição Lá eu mostro um pouco do meu dia a dia pra vocês É isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu, e Foch Tá perfeito, deixa eu jogar a banhinha de volta pro Foch? Pega aí, ó Valeu, galera Até a próxima Tchau, tchau Fui